Bom dia pessoal, feliz 2021 para vocês, estou chegando aqui na feira de Caruaru, estamos filmando aqui essa linda Hilux 2011, 7 lugares com pé completa a diesel, o dono está pedindo nesse carro aqui pessoal, 105 mil reais, isso mesmo, 105 mil reais. Vou passar um carro aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, 2.0, 3, quer te falar, 3.0, olha, como é que está o pneu dele aqui pessoal, olha, Hilux SW4. SRV, acento automático. Está vendo gente, vou mostrar aqui a vocês de todos os ângulos para que você possa dar uma olhada, está certo? Olha, tem gente que quer comprar carro mais barato e tem gente que quer comprar carro mais caro um pouco, então eu mostro o carro de todos os preços, para gente que tem pouco dinheiro e para gente que tem muito dinheiro, né? SRV, aqui é a porta aqui dessa Hilux, o interior dela é esse interior que vocês estão vendo aí, agora eu me esqueci o nome dele, bege, né? Bebe, deve ser bege, aqui, é, deixa eu ver aqui se vier alguma coisa, não, vem não, deixa eu ver se vier aqui alguma coisa do Hilux, deixa eu ver não. Está vendo gente, muito, né? Aqui é um, ela é automática, né? 4x4, né? É isso. Para quem gosta de carro alto, né? E quem gosta de Hilux, essa aqui é uma boa opção, não é? Essa aqui é uma boa opção, está vendo, né? Hilux, se você viu ela de todos os ângulos, ela está boa, da taria, está certo? E o telefone de contato desse carro é o do nosso amigo Ailton, ligue para ele e faça o negócio diretamente com ele, tá bom? Para que o carro saia mais barato, mais em conta e você venha conseguir um bom carro, né? Vamos alistar mais uns carros e já voltaremos. Ô pessoal, é, vocês se agradaram desse carro chamado Mobi? Ele é um 2018, completinho, o dono dele pede 33 mil reais, tá certo? 33 mil reais nesse carro Mobi. É um carro, né, dois anos, três anos que não entrou em 2021 agora, três anos de uso, mas é um carro que o pessoal está gostando porque ele é econômico, tá bom? Ele é completo, tá certo? Ele é completo, 2018, 33 mil reais, tá certo gente? Pneu, é, está, está bom ainda, tá certo? O pneu ainda está novo, como vocês viram aí. É, pessoal, esse rapaz aqui é de Lagoa dos Gatos, ele veio aqui para o feirão, dá uma olhadinha aqui, não foi, chefe? Foi. Aí quero mandar um abraço aí para todos os lados de Lagoa dos Gatos, tá certo? Um abraço para todos os lados, chefe, o nome do irmão é? Zé Carlos. O nome é Zé Carlos, tá certo? Vocês, Lagoa dos Gatos, irmão Zé Carlos, muito obrigado por ser inscrito no meu canal, viu? Tá bom. Valeu. Tá certo. Valeu, vamos voltar aqui para o carro agora, né? Esse é o Mobi que eu estou falando para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui nesse outro irmão lá que vocês podem ver. Meu amigo Nildo, ele está doido para comprar um carrinho desse. Não sei se ele vai querer esse aqui, ó. Essa é uma boa opção. Boa, Nildo. Tirou o dinheiro aí do bolso? Olha aí, gente. Tirou o dinheiro do bolso para comprar um carro, Nildo? Vamos mostrar aqui agora de outro ângulo aqui para nós podermos ver. Tá vendo, gente? Tá. Vamos para cá. É o Mobi. Vamos ver por dentro dele. A placa já é Mercosul, tá certo? A placa já é Mercosul. Se você comprar... Eita, o Mobi está fechado. Mas... Cadê, viu? Mas por aqui a gente vê. Vamos ver. Olha, tá vendo? O Mobi está fechado. Mas por aqui nós damos uma olhadinha aqui no painel. Tá vendo, gente? Se o carro estivesse aberto, né? Nós ia dar uma olhadinha. Mas por aqui vocês conseguem ver mais ou menos aqui como é o interior por dentro, né? Está novo, tá? 2018, R$ 33.000, tá bom? Vamos pegar aqui mais uma tomada. Certo. Vamos ali estimar o preço de um carro e já voltaremos. Pessoal, temos aqui esse Fox 2006, tá certo? Ele é completo. O dono desse carro pede nele aqui R$ 16.500,00. R$ 16.500,00 nesse Fox completo. R$ 2.006,00, 1.0, tá certo? Vocês mandaram eu filmar os preços de uns Fox também. Então, estou filmando, tá certo? A placa é lá da cidade de Toritama. Vamos pensar, olha. Tá vendo? Fox, Fox vermelho, tá certo? O pneu dele está em ótima qualidade, tá certo? Ainda está novo. Olha, pessoal. Ainda está novo, olha. Tá vendo? Novo, novo, novo pneu, tá bom? Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó. De baixo para cima, tá vendo? Vocês gostam de ver os carros, né? Por detalhe, para ver se tem aí, se é... Ele está com pequenos arranhãozinhos aqui, né? Mas um carro 2006 que não tem arranhão, é difícil demais, né? Olha. Tá certo? Para lembrar para vocês, tá certo? O telefone de contato desse carro aqui, desse Fox, é o do nosso amigo Aildo, tá? Ele é o dono do carro desse Fox e também ele é o dono desse Mobi aqui, tá bom? Só é ligar para ele e fazer o negócio diretamente com ele. Aí, aqui, ó. As portas são um vidro elétrico nas quatro portas. Retrovisor também é elétrico. Os bancos da frente são esses aqui que vocês estão vendo. É bom porque ele é um carro alto. Ele regula a altura do banco da frente, né? Você pode tanto levantar ele como baixar. Já vem com o somzinho aqui, tá vendo? O som daqui tá aqui. Já vem com o som, tá certo? Vamos ver aqui a quilometragem dele. Ele tá com 218.600 km rodado. É a quilometragem aqui desse Fox, tá bom, pessoal? Olha. Vou fechar aqui ele, tá bom? Vamos ali chamar mais os preços de um carro e já voltaremos. Pessoal, temos aqui esse outro Fox, tá certo? Ele é um 2006, tá certo? Esse outro Fox 2006. Ele é um carro pelado, tá certo? Ele é um carro pelado, não tem nenhuma opção. Mas o dono tá pedindo nesse carro aqui 14 mil reais, tá certo? 14 mil reais. Mas se lembre que é a pedida. Se você ligar pra ele, possa ser que ele faça, não é? Um menos, tá certo? Pra você. É só ligar pro nosso amigo Ailton, tá certo? Tem esses três telefones aqui de contato, tá certo? Ligue pra ele se você se agradar e faça o negócio diretamente com ele, tá bom? Aqui vem o rodão que vocês aqui estão vendo, tá certo? O pneu aqui está meia vida. Dá pra andar. Agora o pneu atrás tá novo. Olha, tá até no pelo. Tá certo, olha. É só o da frente que tá mais velho. Isso, chefe. Bom dia. Vamos pegar aqui desse outro ângulo aqui, ó. Tá certo? Você que gosta de uns Fox 1.0, a placa é da cidade de Caruaro mesmo, tá bom, pessoal? Se você comprar, você morar aqui na cidade, tá bom? Pessoal, os quatro pneus estão novos, tá certo? Os quatro pneus estão novos. Ou os dois traseiros estão mais novos do que os dois dianteiros, tá bom? Bom dia, meu amigo. Olha, eu tinha um Fox desse, tá certo? E é um carro bem, bem confortável. Eu gostei muito. É um 2006. Esse aqui é peladinho, irmão. Ele perde 14 mil. Aí, tem carro pelado, né? Manual. Os bancos aqui da frente, tá certo? Tá faltando só um grauzinho. Só tem esse rasgãozinho aqui. Os bancos de trás, tá certo? Aí, vamos ver aqui o painel do carro da frente, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui, ó. Já tem esse som. A marcha tá aqui. Aí, ele tá com 130 mil 539 km rodado, tá bom? A direção, só eu mandar cobrir, tá certo? Eu vou comprar uma direção aí nos carros de seguradora, né? E o carro fica mais bonito ainda, né, gente? Mais bonito ainda, tá vendo? O carro tá bonito. Então, o telefone desse carro aqui é do nosso amigo Ailton. Ligue pra ele e faça o negócio diretamente com ele sem precisar de nenhum atravessador. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar quatro carros, tá bom? Quatro carros. Às vezes eu mostro cinco carros no vídeo e mostro seis. Às vezes eu tenho só quatro carros, mas eu não posto vídeo todo dia. Então, por semana aí eu mostro mais de 30 carros, né? Então, tem essa Hilux, tem esse Mobi e esses dois Fox, tá bom? O telefone de contato é do nosso amigo Ailton, tá bom? Vamos se inscrever no meu canal, dar o like pra que o YouTube possa me indicar pra outras pessoas e assim eu venha crescendo o canal no YouTube, né? Esse ano tem a meta aí de 100 mil inscritos, tá bom? De hoje, né? Dia 10 de janeiro, é 9, né? Eu quero bater a meta aí de 100 mil inscritos até dezembro desse mesmo ano. Vamos me ajudar, vamos se inscrever, dar o like, tá bom? Valeu, pessoal. Fui! E aí, pessoal, aqui é Daniela do canal Bacana Curioso. Eu estou aqui no meu amigo Luiz Despachante, tá certo? Ele é uma pessoa que entende bastante desse mundo, né? Veicular, tá certo? Sobre transferência, emplacamento, vistoria, tá certo? Esse aqui é o nosso amigo Luiz, o nome do nosso amigo Luiz Despachante. Esse aqui é o telefone do contato dele, tá certo? Vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui não está pegando, o que está pegando é esse aqui. Você pode ligar para ele, tá certo? Que ele vai falar qualquer dúvida que você tiver. Esse aqui é o escritório do nosso amigo Luiz Despachante, tá? Olha, gente, aqui as pessoas, né? Aqui é os filhos deles, que ajudam ele aqui, tá certo? Você está precisando de emplacamento, vistoria, transferência, emplacamento e outro serviço no Detran. É só falar com ele que ele resolve, tá certo? Daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha conosco. Pronto, pessoal, eu falei que o Luiz ia dar uma palavrinha com vocês, tá certo? Então ele está aqui. Ô, amigo Luiz, tudo bom? Tudo bom, meu colega. Diga aqui quais são os serviços essenciais que você faz aqui no Detran, aqui, trabalhando, né? Como Despachante. Nós fazemos aqui transferência, transferência do UF, né, outro estado, fazendo fichoria, fazemos todos os serviços, segunda via, transferência, renovação, classificação, enfim. Nós fazemos todo tipo de serviço, a parte também que nós temos o Clube UNA de benefícios também, né? A gente trabalha com o Clube de benefícios da UNA, ok, meu querido? Você pode fazer o contato com a gente, o WhatsApp, você até mostrou, 945-109, está disponível de 8, às vezes não é cheio, 8 e meia, o horário mais, sempre de 8 até às 5 horas da tarde, ok? De sexta, de segunda a sexta. Tá pronto? Esses são os trabalhos que o nosso amigo Luiz faz aqui para você e rápido e um custo muito pequeno, viu? Que cabe no bolso de qualquer pessoa. É o despachete mais barato que tem aqui na cidade de Toritama e região. Tentamos cobrir todas as qualificações para cada cliente. Vem aqui no orçamento, a gente bata aqui o orçamento também, entendeu? Se vem é direto, a gente vai passar o custo normal que eu tenho. Caso também você não saia aqui sem ganhar premiações, você sempre ganha um brinzinho, um brinzinho aqui, um brinzinho ali, o cliente é que sai feliz aqui do escritório, ok? Muito bem, esse é o nosso amigo Luiz, tá certo? Valeu pessoal, qualquer coisa liga para ele, viu? E lembrando, estamos abrindo em Santa Cruz do Capibaribe, em frente à credencial, à pistola credencial lá da Interseg em Santa Cruz. Em breve estamos abrindo um novo estabelecimento portual lá, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.